Nós vamos ouvir agora o advogado especialista em educação e mestre em direito pela Unisinos, o doutor Renato von Millen. Por favor. Também meia hora. Boa noite a todos. Agradecer o convite. Me fico honrado por ter sido convidado pelo sindicato. E parabenizar a doutora Jane pela brilhante exposição. Aproveitando o gancho de uma referência que fez sobre a previdência pública e a previdência social, o regime geral e a previdência privada. Eu sempre sou um grande defensor da previdência, faço previdência já há algumas décadas. E o que eu tenho visto? O único sistema previdenciário seguro é o regime oficial de previdência social. Por quê? Ele não tem e não precisa almejar lucro. Claro que nós encontramos essas paridades de desvio de reverbas, de desvio de receitas, mas esta é uma coisa que nós temos que evitar. Para que daqui 10 anos, 20 anos, os nossos descendentes ainda possam usufruir da previdência social. Então, o único sistema seguro é o sistema oficial da previdência social. A previdência privada, claro que é importante, num sistema complementar. Um complementar à previdência pública. Imaginem, imaginemos nós, se ela não fosse obrigatória, a previdência pública, a oficial. Por óbvio, aquele que não tem como alimentar os seus filhos, terá que fazer uma escolha. Ou pago previdência ou alimento meus filhos. Ele não pagaria. Por quê? Portanto, o sistema oficial da previdência não pode acabar. Aproveitando o gancho também do que disse o deputado Vila Verde, sobre a questão do desmonte do Estado como um todo. Nós estamos encontrando o quê? A terceirização, um dos pontos, chave do governo federal, que quer terceirizar tudo, inclusive a atividade de fincas e empresas. Claro que algumas atividades, até saudável que isso aconteça, mas não atividade de fim. Porque nós vamos estar desmontando a empresa e os objetivos do empresário de juntar com as pessoas um objetivo social comum. Ou seja, eu vou ser apenas uma marca e os demais trabalharão para mim. Outro ponto relevante, a reforma trabalhista. Tem alguns pontos positivos para o mercado, mas muitos negativos. E a outra coisa que chama a atenção, além da reforma da previdência social, é que há um projeto de extinção do imposto sindical. Imaginem, esse conjunto de coisas. Terceiriza. Enfraquece o sindicato. Já por sua vez, diminui a sua eficácia na luta por direitos. Em segundo lugar, elimina o imposto sindical. Ou seja, tira ali os recursos e lhe retira a força de argumento. Em terceiro, a reforma trabalhista. Aí mata. E para finalizar, vem a reforma da previdência social. Reforma da previdência social. Ou seja, nós vamos estar com um grupo de pessoas num sistema falido e um salário mínimo. Ou seja, como diz o presidente da república, ganhando o salário integral. Que conforme ele, é o salário mínimo. Entramos na reforma da previdência. E neste contexto, o que interessa a reforma da previdência nesse contexto todo? Claro que nós sabemos que quanto mais o segurado pagar, melhor será o seu salário de contribuição. A reforma da previdência objetiva, além de aumentar a idade, ou estabelecer uma idade limite para a aposentadoria, ela está mexendo, e isto não está sendo muito bem divulgado, não está sendo divulgado, na verdade, mexendo na fórmula de cálculo dos benefícios. Ou seja, no momento em que nós discutimos que o fator previdenciário que reduziu os valores do benefício era algo pernicioso para as aposentadorias, nós conseguimos e conquistamos o fator 85 e 95, e reconduzia, soma de idade e tempo, a aposentadoria à sua integralidade. Agora, na reforma, junto com o aumento de vida, ou o aumento da idade para a aposentadoria, 65 anos, vem também uma mudança na fórmula. Ou seja, 51% mais 1% por ano de contribuição realizada. Usando, e o projeto original era esse, tentando usar toda a vida contributiva do sujeito. E o que acontece na vida contributiva do sujeito? Ele começa com um salário baixo e vai evoluindo. Chegando a um determinado ponto, a tendência é que ele estabilize, e se não se aposentar, terá não mais que concorrer no mercado de trabalho, terá que se sujeitar ao mercado de trabalho. E aí, com maior idade, o seu salário começa a cair. Ou seja, as duas pontas cedem. Consequentemente, a sua média cai. E é esse o objetivo, na verdade, de fazer com que a previdência seja modificada. Então, eu trouxe algumas informações, vamos ver se me acerta. Acertei. Sobre o contingente de ocupados no Brasil, e eu usei o ano de 2013, porque aqui nós vivíamos uma suposta estabilidade econômica. Não trouxe dados atuais. Eu peguei o meio do caminho, quando o Brasil não estava supostamente em crise ainda. Nós temos 14% de pessoas ocupadas entre 18 e 24 anos de idade. Entre 25 e 39, 40%. De 40 a 59, 37%. E podemos verificar que o emprego vem caindo, a taxa de ocupação vem caindo. E quando chega nos idosos, em primeiro lugar, idoso no Brasil, 60 anos. E para ser idoso com 60, convenhamos. Idoso teria que ser com uma idade bem mais avançada. Idosos somam 6,5% dos ocupados no Brasil, que têm atividade. Claro que nós vamos ter pessoas com mais idade. Agora, isso aqui reflete bem qual a realidade brasileira. Ou seja, onde nós não temos mais emprego depois de uma determinada faixa etária. Ou seja, depois dos 50 anos, a taxa de emprego começa a cair. E cair assustadoramente. Isso aqui é apenas um gráfico reproduzindo aqueles números. Nós vemos aqui que, de 60 anos ou mais, a escadinha é bem pequenininha. E esta realidade, imaginem essa pessoa com mais de 60 anos procurando emprego. Se antes ela tinha um patamar econômico, salarial, de um determinado tamanho, com uma mudança, ela vai ter que se sujeitar ao quê? A integralidade, ou seja, ao salário mínimo. Aí a sua média vai lá embaixo, ainda calculada com base de 51%, mais 1% por ano de contribuição realizada. Essa pessoa necessariamente não vai ter uma renda boa. E, na melhor das hipóteses, irá se aposentar com 25 anos de contribuição, que vai ser a carência mínima da Previdência Social. Ou seja, terá no máximo 51% mais 25%, 76% da sua média. E considerando que a média cai, provavelmente ele esteja dentro do salário mínimo. Então, esta é uma realidade que nós encontramos na tentativa de mudar a Previdência Social. Claro que tudo isso que nós estamos falando passa por um momento não econômico, e sim uma vontade política. Que não compete a nós, mas cabe a nós reagirmos a isso que vem acontecendo. Claro que a Previdência Social, quando se fala Previdência Social, nós confundimos, em primeiro lugar, Previdência com Seguridade Social. Seguridade Social é uma coisa, a Previdência é outra. A Seguridade Social faz parte de uma ficção jurídica. Ela não existe como pessoa jurídica, não tem um CNPJ. Ela é composta pelo trinômio. Assistência Social, Saúde e Previdência Social. Ou seja, Seguridade Social é tudo isso. E não apenas a Previdência Social. Quando nós falamos em déficit previdenciário, nós vamos estar falando, ou ouvimos falar, que o déficit, que nos dá a ideia, pelo menos, que o déficit é o do INSS. O INSS é o regime geral da Previdência Social. Mas, na verdade, não é. O déficit, se existisse, seria da Seguridade Social, porque ela contribui e alimenta a Assistência Social, a Saúde e também a Previdência Social. Previdência Social e INSS. Logo, como é que nós poderíamos resolver essa questão? Identificando, em primeiro lugar, aonde está o problema. Qual dos setores do sistema previdenciário brasileiro, Seguridade Social, se encontra com problemas? Isolando o custeio da Previdência Social, regime geral, seria talvez uma alternativa. Tenho certeza que seria, como a professora falou. Se nós isolássemos só a receita do regime geral, nós teríamos a Previdência como superavitária, sustentando esse trinômio, Saúde, Previdência e Assistência Social. Então, garantindo ao regime geral de Previdência Social a gestão da receita. Isso aí não é uma invenção, não estou falando da boca para fora, porque a própria Constituição Federal assim autoriza. O parágrafo segundo diz que a cada um dos órgãos, Assistência, Saúde e Previdência, será assegurada a cada área a gestão dos seus recursos. Ou seja, se a Previdência fizesse a gestão dos seus recursos e canalizasse para os seus objetivos, nós poderíamos ter, na verdade, uma Previdência sempre superavitária. Claro. E aí, de onde vem o prejuízo? Claro que nós temos as renúncias fiscais. Por outro lado, a Seguridade como um todo, como um todo, que é sustentada pela sociedade em geral, ela sustenta o Bolsa Família, a Assistência Social nos benefícios assistenciais para os idosos, inválidos, e ela mantém várias, dentro dessas suas finalidades sociais, várias instituições, todas ligadas a um custeio. Só que o custeio, se nós olharmos mais adiante, nós vamos encontrar um custeio dividido. Primeiro, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Em primeiro, pelo empregador, através da folha de salários, da receita ou faturamento, do lucro e do trabalhador, que paga a contribuição na condição de segurado. Contribuição que pode variar de 8% a 11%, mais a contribuição patronal. E, na verdade, estas rubricas aqui é que servirão e que servem para sustentar o regime geral, previdência e INSS. Já existem as outras, como o PIS, COFINS e as outras referidas, que sustentam o todo da Seguridade Social para a manutenção dos outros regimes. Ou seja, os benefícios assistenciais, peraidade, por invalidez, por incapacidade. O Fome Zero, que também extrai uma parte da receita daqui. E várias outras que ainda são instituídas para sustentar aquele povo pobre brasileiro. Então, são essas alternativas que o governo poderia ter de resolver um problema. Ou seja, deixar para a Previdência o que é dela. Deixa que a Previdência faça o gerenciamento das suas contas. E, em outro ponto, examinar as contrapartidas por regimes e setores. A professora falou que a Previdência Pública tem também superávices. Mas por que não deixar que ela faça o seu controle próprio, como a Seguridade e o INSS fazem também? A Previdência Social e o INSS o fazem também. E a identificação de um outro problema. Se existe alguma coisa saudável, que eu acho, é a opinião minha, serei criticado com isso. Se existe algo saudável na PEC 287, que eu só vi uma, é a contribuição do trabalhador rural. Por quê? Os trabalhadores rurais não pertenciam ao Sistema Geral de Previdência. O Sistema Geral foi criado, essa nominata, a partir de 1988. Antes era tudo INPS, depois passou a ser INSS e nessa estrutura surgiu o regime geral da Previdência Social. Os trabalhadores rurais, eles tinham regime próprio de Previdência, que era chamado, apelidado, Fundo Rural. O Fundo Rural, na verdade, ele era mantido pelas contribuições dos próprios trabalhadores rurais e, na verdade, com aportes permanentes do governo federal. Esses trabalhadores rurais vieram a integrar o Sistema Geral da Previdência Social. Porém, aquele instituto ao qual pertencia, na época, o Fundo Rural, não tinha lastro financeiro. Ou seja, foram lançados para dentro do regime da Previdência Social, com direitos a benefício, e ainda tem benefício, não critico que o benefício seja devido. O que eu critico é a falta de custeio, ou seja, continuam tendo direito a benefício, sem uma contrapartida contributiva. Ou seja, claro que não há sistema que possa suportar isso, não tem, é uma questão de economia. Claro, apesar da existência de um superávit, não é justo, pelo menos, que uma classe ou uma parte dos trabalhadores sustente o sistema e outros apenas recebam os respectivos benefícios, seja por idade, seja por doença ou por acidente do trabalho. Dentro dessa situação, eu disse, a posição é pessoal ou é minha? Eu acho que é indispensável que todos participemos do sistema previdenciário. Se não, o que vai aparentar isso? Vai aparentar como esmola. Aí poderíamos dizer, pois é, mas o trabalhador rural, que trabalha em regime de economia familiar, ele não está gratuitamente ou graciosamente dentro da Previdência. Quando produz e quando coloca o seu produto no mercado, ele arrecada para a Previdência Social 2% do seu produto. 2% e mais um destinado ao custeio dos acidentes do trabalho. Mas se nós olharmos, o trabalhador, o trabalhador, acho que me passei aqui, o trabalhador, aqui, o trabalhador da empresa em geral, ou contribuinte em geral, nós vamos encontrar que o trabalhador paga e a sua empresa também. Por que? Então nós justificaríamos que exclusivamente o trabalhador rural vivesse de uma contribuição que é feita através do seu produto. Que nem todo produto brasileiro ainda é taxado. Dos estados brasileiros, poucos são os que emitem a nota modelo 15 para a retenção da contribuição previdenciária. A maioria dos estados não emite essa nota e não faz controle da comercialização do produto rural. Até parece que eu estou falando mal do segurado, do trabalhador rural. Não é essa a ideia. Eu acho que a ideia é que todos nós participemos para que esse sistema exista. E continue existindo. Porque se não, na verdade, o que vai acontecer? Aí sim, talvez, se faça o fim e a falência da Previdência Social. Uma das questões que se tem verificado, e a professora também referiu, é uma confusão orçamentária do sistema tributário brasileiro. Vamos falar de tributário, aí isso se envolve o orçamento, receita e despesa da Previdência Social. O que nós encontramos aqui? Quando falam da Previdência Social, ou seja, quando falam das despesas do governo, eles colocam como despesas do governo a Previdência Social, que é esse vermelho aqui mais escuro, como a maior despesa do governo federal. Em primeiro lugar, não é despesa do governo federal. É despesa da Previdência Social. Só que aqui dentro, como nós podemos ver aqui, dentro desse vermelho, está a Previdência mais benefícios de prestação continuada. O que são benefícios de prestação continuada? São aqueles benefícios que não são aqueles de pagamento único. Ou seja, o benefício assistencial do LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, está lá dentro. E faz parte da despesa da Previdência, como se essa despesa fosse para ou do INSS. Não é. Essa despesa é da Seguridade Social, ou seja, da Assistência Social, que tem custeio definido e diferente do sistema da Previdência Social Regime Geral. A Previdência Social do Regime Geral, conforme eu li antes, apontei, é aquela resultante do pagamento das contribuições do empresário, que tem sobre, se o ônus de pagar sobre todos aqueles que lhe prestam serviço, valor em torno de 20%, em preço de lucro real, podendo ser menor, diante das renúncias fiscais, e a contribuição do trabalhador também. Ou seja, a Previdência, propriamente dita, não faz parte desse espaço aqui. Ela é bem menor. O restante faz parte da Seguridade Social, que é sustentada com outras receitas. Jogo de futebol. O jogo de futebol paga-se 5% para a Previdência Social da receita líquida. Loterias, piscofins e outras coisas sustentam esse tudo. Ou seja, nesta ideia que se tem aqui de despesas do governo, é colocado tudo dentro da Previdência Social. Daqui se extrai o custo Brasil. Ou seja, até que ponto é interessante que o governo federal custeie a Previdência Social? Ou seria verdade que ele custeie a Previdência Social? Nós não encontramos, em previsão orçamentária anual do governo federal, aportes para a Previdência Social. Pelo contrário, ela tira, através do artigo 76, da emenda constitucional 76, da Constituição Federal, que o governo federal se apodera de 30% do faturamento da Previdência. Ou seja, o que é faturamento? No momento que alguém paga, automaticamente sai 30%. Não é da receita líquida da Previdência Social, e sim do faturamento. Ou seja, dizer que essa Previdência é deficitária, não haveria como. Não tem como nós admitirmos que isso seja, uma vez, deficitária, um sistema que tira uma maior parte da receita para a sua sobrevivência, ou sobrevivência do governo, do regime da Previdência Social, que tem destinação e finalidade. Previdência Social e contribuição previdenciária não é imposto, é tributo, mas não é imposto. Previdência Social é contribuição, e contribuição tem finalidade. E quando nós falamos de INSS, regime geral da Previdência Social, ou até os regimes próprios, no momento que se arrecada, que se cobra do servidor público, uma contribuição social para a manutenção da sua velhice, ou terceiridade, se faz através de uma finalidade. Ou seja, para custear o seu benefício previdenciário no futuro. Aí nós poderíamos dizer, pois é, mas a princípio não tem solução. Não tem solução. E os outros países que implantaram o regime de idade. O Brasil é um dos poucos que tem ainda a aposentadoria por tempo de contribuição. Tem que mudar. Aí nós poderíamos comparar com os vários países, alguns países que eu selecionei, que eu encontrei, que são países aqui, da América Latina, alguns do grupo G20, que também tem seus sistemas previdenciários. E que adotaram a aposentadoria após uma determinada idade. Ok, obrigado. Seria razoável nós tentarmos equiparar o Brasil a uma situação dessa? O único país que paga um pouquinho mais que o Brasil é a Itália. Agora os demais nós vamos encontrar aqui, por exemplo, 9, 9, 18% de contribuição. No Brasil nós temos 11 mais 20, ou seja, 31%, mais 1, 2 ou 3% para o custeio dos acidentes do trabalho. Aí poderíamos dizer, mas no Brasil nós temos uma aposentadoria especial aos 25 anos, que causa uma lesão enorme no sistema previdenciário. Claro, aposentadoria é precoce, mas ela não vem de graça. Para a aposentadoria especial também há um custeio. 6, 9 ou 12% da folha de pagamento. E quando nós falamos da contribuição do empregador no Brasil, enquanto o empregado tem um teto, um teto definido em lei, o empregador paga sobre o total da folha de pagamento. Então enquanto o empregado que ganha 10 mil reais, ele paga sobre 5 e 200, 11%, o empregador paga sobre os 10, mais 20, mais 1, e talvez se for um segurado com direito à aposentadoria especial, ele ainda tenha que pagar essa contribuição adicional de 6, 9 ou 12%, conforme o tempo para essa aposentadoria. Então quando nós tentarmos ou imaginarmos comparar a previdência do regime geral com previdência brasileira, com os outros regimes, nós vamos encontrar que isso aqui até tem sentido, que haja um limite. Um limite porque pagam menos do que o regime brasileiro. Se nós pagamos mais, por que não poderíamos ter também um pouquinho mais, como por exemplo a aposentadoria por tempo de contribuição? Aposentadoria por tempo de contribuição. Aí entram algumas medidas. Como resolver o problema? Primeiro, seria devolver para o governo federal a DRU. Quando nós falamos em déficit da previdência social, esse déficit é cumulativo. Ele vem ano a ano, cada ano soma mais um pouquinho, ou seja, o déficit vai crescendo, crescendo, crescendo. A DRU, por sua vez, quando retira da receita da previdência, do faturamento bruto da previdência a 30%, ela retira na origem. Ou seja, retirou, ficou sem. Ou seja, aquele, aquela dívida, ou seja, gerada, ou seja, que vai pagar inclusive a dívida pública do Brasil, ela não é utilizada para amortizar a dívida, ou seja, o déficit da previdência. Ou seja, ele é retirado e faz falta. Imagine o seguinte, um sistema, a nossa casa, a nossa casa, nós temos uma vida saudável, organizada, economicamente perfeita. Daqui a pouco o vizinho, com seus 18 filhos, se muda para a nossa casa. E nós passamos a ter que sustentá-lo também. Naturalmente que o nosso orçamento não vai ser suficiente. Ele vai falir. E é isso que acontece com a previdência social, fazendo com que a previdência, na verdade, acabe fragilizada, justamente por retiradas que lhes são feitas. Sem contar o passado, eu não tenho muito tempo para contar o passado, e em outras situações, vários órgãos, como IPASE, SACE e outros órgãos que mantinham seus servidores aposentados, a custo desses órgãos e pagos pelo governo federal, foram inseridos no regime da previdência social, que passou a pagar os benefícios no lugar do governo federal. Alternativa. Entregar a previdência pública, oficial, à iniciativa privada. Então é a minha solução. A minha sugestão para todo mundo. Seria uma sugestão vazia, agressiva, talvez? Não estou usando apenas uma questão analógica, comparativa com o que está sendo proposto pelo atual modelo de reforma da previdência social. O artigo 40, isso aqui serve para os servidores públicos, que a propósito, até se a previdência fosse tão ruim, não haveria tentativa de retirar os servidores estaduais e municipais do contexto da reforma. Na verdade, foram reincluídos agora. O artigo 40, os servidores públicos, eles, a partir da emenda de número 41, de 2003, passaram a ter um teto da previdência social. Ou seja, teriam que ter os seus benefícios, limitados a um teto, assim que organizado um regime de previdência complementar. Esse regime de previdência complementar, que a União já tem, alguns estados, poucos já têm, ela seria complementar e organizada por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar de natureza pública, que oferecerão aos respeitivos participantes planos de benefício somente na modalidade de contribuição definida. Aí entra a questão. A quem interessa a reforma da previdência? A modificação sugerida para o artigo 40, depende da aprovação ainda, exclui esse ponto em vermelho. Ou seja, o regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo poder executivo, observado, disposto no artigo 202, aos participantes dos planos de benefício somente na modalidade de contribuição definida. O que saiu do contexto aqui? A obrigatoriedade de ser entidade fechada, de caráter complementar, de natureza pública. Abriu-se aqui a oportunidade para o banco privado entrar. Imaginem a sustentabilidade de um sistema privado de previdência, composto com alguns milhões de servidores públicos. Fora o fato de querer destruir a previdência social, ou seja, fazer com que os valores sejam desacreditados, ou a própria aposentadoria desacreditada, basta o trabalho de marketing bancário, para que também o regime da previdência social se insira dentro desse contexto. Ou seja, automaticamente. Enquanto que aqui, a imposição, ou seja, a obrigatoriedade do regime público, e mantido por uma entidade fechada, aqui nós podemos ter as entidades abertas, de previdência complementar, como nós temos as entidades oferecidas pelos bancos privados, em geral. Três. E, para finalizar, honrando o horário, por fim, renova-se a pergunta. E aí eu deixo a dúvida. Não sou a favor da entrega para o regime privado. Eu estou mostrando, mostrando uma realidade do que se espera com a modificação. Nós não. O que é esperado na reforma da previdência. Ou seja, talvez, deixo aí para vocês, a indagação, o que vocês acham sobre essa situação. Aí eu faço novamente a pergunta. A quem realmente interessa a reforma da previdência social. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Renato. A exposição explicita muito bem que o nosso sistema previdenciário por si só se sustenta e como é que ele funciona na realidade.